Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí. Esse aqui é um DAF XF105-460-2019. Vamos estar mostrando pra vocês aí os sensores que vai aqui nesse motor 460 cv. Pode ver que nesse ângulo aqui a gente vê essa proteção do motor aí pessoal. Essa proteção ela evita calorias na parte da cabine. Tem dois amortecedores na parte de trás aqui. A gente vai estar basculando nessa cabine e mostrando pra vocês aí os sensores que vai aqui nesse motor para cá. Esse aqui é o ângulo frontal dele. Vamos estar basculando aí. Bom, vamos agora começar a mostrar aqui os sensores desse motor MX da Pacar. Ele é um 13 litros que vai equipados aí nos DAF XF105-460-2019. Vamos começar mostrando ali na frente no reservatório do líquido de arrefecimento. O sensor que indica o nível do líquido de arrefecimento. Ele fica nesse ponto aqui ó. No reservatório. O próximo aqui do lado esquerdo do motor. Vamos mostrar pra vocês aqui esse conector. Esse conector do sensor de velocidade do ventilador e controle do ventilador. Esse conector é o do chicote da hélice viscosa da ventoinha. O próximo aqui é o sensor MAP, que vai aqui na tubulação de admissão. O próximo ao lado dele que é o sensor de temperatura do ar de admissão. Esse daqui. Bom, o próximo sensor. Ele é o sensor de pressão do óleo do motor. Ele vai aqui localizado atrás do compressor do ar-condicionado. Ele fica aqui. Nesse ponto, ó. Esse conector. Ou melhor, esse sensor aqui. Abaixo do sensor de pressão do óleo do motor. A gente tem aqui o conector do alternador. Esse alternador Bosch. Ele é de 35 a 80 amperes. O próximo aqui. A gente tem aqui esses dois sensores que é ligado aqui na linha de combustível. Esse é verde. E esse é azul. Esse verde aqui, pessoal. Ele é o sensor de temperatura do combustível. E esse de trás aqui é o sensor de pressão do combustível. Esse é o azul. E esse é o verde. Esses dois conectores aqui, ó. São... Esse primeiro conector. Ele é o... O conector das válvulas de escape, né? Dos cilindros 1, 2 e 3. Esse aqui é o conector das válvulas de escape dos cilindros 4, 5 e 6. Então, esse motor, cada cilindro, ele tem uma válvula de freio motor, de escape, né? Freio motor. Então, esse aqui vai o chicote para o cilindro 1, 2 e 3. E esse vai para os cilindros 4, 5 e 6. Então, vamos começar mostrando aqui mais abaixo. A gente tem ali esse conector ali, ó. Do sensor do nível do óleo no cárter. A gente vai mostrar no outro ângulo aqui para vocês. Nesse ângulo aqui, esse conector desce no chicote aqui, ó. O sensor aqui no cárter, né? Esse sensor que vai aqui no cárter. Então, nós vamos... Continuar mostrando aqui para vocês aqui também os conectores que vão aqui nas unidades injetoras, ó. É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É a sexta unidade injetora abaixo do filtro de combustível. Então, aqui a gente, na parte de trás aqui, a gente tem aqui o sensor de posição do comando de válvulas. E esse aqui é o sensor de rotação do motor. Os dois conectores ficam aqui. Vamos agora mostrar para vocês os sensores localizados ali do lado direito do motor. Bom, aqui do lado direito do motor, nós vamos mostrar aqui... Esse sensor aqui, que é o sensor de temperatura da água, né? Do líquido de arrefecimento no motor. Aquele ali é o sensor de temperatura do óleo do motor. Esse daqui. E esse chicote aqui, ele desce para a válvula do freio motor no pistão ali na descarga. Nós vamos mostrar ele ali. Nesse ângulo aqui, nós vamos mostrar aqui... Esse é o conector da válvula eletromagnética, né? A tubulação dela, que vai para o pistão ali, ó. Na parte de trás. Freio motor na descarga. E aqui, pessoal, a gente finaliza esse vídeo aí dos sensores desse motor MX da Pacar 13 litros, que vai aí no DAF XF 105-460-2019. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí para receber novos vídeos. Um abraço e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.